De acordo com o jornal espanhol El País, o abastecimento de energia elétrica para a França, a partir de Espanha e Portugal, deverá ser reduzido no contexto do encarecimento da energia que está afetando o mercado europeu. Atualmente, estão sendo feitas negociações sobre o tema, o âmbito da União Europeia, com Espanha e Portugal tentando reduzir o preço da eletricidade para seus consumidores em um cenário em que o preço do gás está subindo. Contudo, para manter o preço da eletricidade para os cidadãos da Península Ibérica, Lisboa e Madrid pretendem reduzir o envio de eletricidade para a França, sendo a Espanha o maior provedor de energia elétrica importada pelos franceses. Segundo documentos das negociações aos quais o El País teve acesso, são referidas restrições do envio de eletricidade, ao passo que Bruxelas temem que tal limitação de venda viole a unidade do mercado europeu. A Alemanha e países nórdicos se manifestaram contra a medida dos países ibéricos, defendendo a unidade do mercado do bloco de acordo com fontes das negociações. Além das restrições, Madrid também propôs o aumento do preço da eletricidade vendida à França, fazendo com que seu consumo seja mais caro no país vizinho do que dentro da Península Ibérica. Embora a França também seja uma exportadora de eletricidade, de acordo com dados de 2020, o país ainda importa cerca de 34% da eletricidade consumida internamente. O preço da eletricidade na União Europeia sofreu um aumento de 45% em março passado, em comparação com 2021. Parte da eletricidade no bloco é gerada a partir do gás natural importado da Rússia. O encarecimento da eletricidade também foi ocasionado pelas discussões entre as lideranças europeias sobre o possível embargo do gás da Rússia. E aí Obrigado.